Pessoal, meu nome é Beatriz Ferreira, sou veterinária aqui da Barra do Sarapu. Vim falar um pouquinho sobre a palestra que a gente teve da maternidade ontem. Eu queria falar que gostei bastante, foi bem produtiva. São manejos simples que fazem toda a diferença em alguns resultados da granja e a gente vai começar a colocar em prática aqui.